Oiizinhos! Sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal maravilhoso. Estou com muita saudade. Hoje é o primeiro vídeo que eu gravo pós-viagem. Faz muito tempo que eu sumi desse canal. A partir de agora a gente volta direito, em nome de Jesus, eu creio. Esse ano, gente, altos e baixos, altos e baixos. Mas eu acho que daqui pra frente... Daqui pra frente dá tudo certo. Ai, temos uma roupa aqui que eu vou gravar daqui a pouco. Bom dia, tudo bem? Bom dia pra mim, pra você, eu não sei o que era ação. Pra mim são nove e meia da manhã, de uma quarta-feira, dia 16 de novembro. E eu espero que você seja bem feliz, animada. Eu estou bem feliz e animada, graças a Deus. E hoje eu vou fazer aqui um maquia e fala. Mas vai ser um maquia e fala diferente, porque na verdade hoje eu tenho um tópico. Um tópico 100% aleatório. Casamento às cegas. Love is blind. Gente, eu fiquei abcecada. Mas antes, deixa o seu like, se inscreve nesse canal maravilhoso. Se você não é inscrito, corre se inscrever no meu canal de vlogs. Que aliás, por lá também tem vlog de viagem pela Europa. E você pode assistir tudo por lá, que ficou super, super legal. Você pode me seguir no Instagram, que por lá a gente é muito mais amiga também. Tem intimidade todos os dias nos stories. Tem conteúdo bom pra caramba. Bacachinha, várias coisas. E por lá você pode me acompanhar durante o dia inteiro, né? Todas as minhas rotinas e coisas engraçadas da vida. Você pode me seguir por lá, que é super legal. E eu quero te convidar a comprar o meu e-book. Primeiro eu precisei morrer. Ele é um livro que tem transformado mulheres por todo o Brasil e o mundo. E você pode ser a próxima. Aqui embaixo tem link pra você comprar ele. E comprando ele, além de incentivar o meu trabalho, você me ajuda a financiar a minha estadia na internet. Mas você também, com certeza, vai estar investindo no seu futuro, na sua transformação pessoal. Porque eu falo sobre a minha. Eu falo sobre como Jesus mudou a minha vida. Como as coisas foram completamente transformadas desde que ele chegou. E tudo mudou pra mim. E eu conto em detalhes a minha jornada de mudança de mente, de mudança de pensamentos. E de como o evangelho mudou a minha vida. E eu super te indico a ler. Principalmente pra mulheres. Homens podem ler também, mas é bem focado em mulheres. Porque eu falo sobre as mentiras que eu acreditava. E como Jesus mudou e me trouxe a verdade. Compra aí, então, que você não vai se arrepender. Tá com um precinho ótimo. E o que mais? Quais são os outros avisos? Acho que por hoje é só. Tem um clube de leitura. Se você quiser entrar, também tá ótimo. E é isso, gente. Vamos falar disso, pelo amor de Deus. Eu preciso falar com alguém sobre casamento às cegas. O que que rolou? Eu estava viajando e comecei a assistir no celular o Love is Blind, terceira temporada, que saiu dos Estados Unidos, né? E aí, que eu já tinha assistido o primeiro, eu não assisti o segundo ainda. Eu não sei se eu vou assistir, porque eu fiquei muito obcecada. E eu fiquei o dia inteiro assistindo, perdi ontem meu dia inteiro assistindo isso. Então, eu não sei se eu quero continuar assistindo. Mas, primeiro eu assisti a terceira temporada. E depois eu fui assistir o Brasil, que eu também nunca tinha visto, que saiu ano passado. E assim, gente, eu tenho muita coisa pra falar. Eu tenho muita coisa pra falar. E eu já peço aí pra você deixar nossas opiniões também. Porque, assim, é um programa que mexe com a gente, assim. Vamos lá. Se você nunca assistiu, como é que funciona? É um experimento onde eles colocam homens e mulheres, um de cada lado. E eles se encontram, eles se cruzam. São, acho que, dez mulheres e dez homens. E daí eles vão tendo encontros uns com os outros sem se ver. Apenas ouvindo as vozes um do outro. E aí eles têm que, sei lá, se rolar uma química, se rolar uma conexão. Eles se casam, basicamente. Só que eles só vão se ver pessoalmente depois do pedido de casamento. Então, se não tem pedido de casamento, eles não se veem, vão embora do experimento e é isso. Mas aqueles que se dão bem, eles vão, então, aí pro altar. E eles entram pra segunda parte do experimento. Que daí eles se veem pessoalmente, tem todo aquele impacto do primeiro encontro. E aí depois eles vão pra uma lô de mel, uma viagem, onde eles ficam vivendo, assim, tudo perfeito, romântico. E depois disso, eles vão pra vida real, assim. Eles vão morar juntos e vão trabalhar e viver as vidas deles, conhecer família. Tudo isso em trinta dias. E aí no final do experimento tem o casamento, onde eles têm que falar sim ou não se eles querem se casar. E se eles falam sim, é casamento real. Tipo, é verdade. Não é just for the show, sabe? Tipo, é real. E o quê? Obcecada. Primeiro porque é muito doido você ver pessoas se relacionando, assim. E principalmente porque é um experimento que eu imagino que aumenta muito mais o envolvimento só por ser tão rápido e tão intenso, sabe? Eu reparei, inclusive, fica aí essa pergunta pra você que também assistiu os dois, o americano e o brasileiro. Cara, é muito diferente a forma de se relacionar de um pro outro. Eu sinto que o americano, ele é muito mais entregue, assim. Eles falam eu te amo no primeiro encontro. Eles se jogam, assim, de uma maneira muito mais intensa, eu achei, do que o Brasil. Eu achei os casais do Brasil muito mais desconectados. E muito mais, tipo, eles ficaram num... não falaram que se amavam logo de cara. Muitos foram falar que se amavam só lá nos últimos episódios. Tudo isso eu achei bem diferente. E tirando aqui, obviamente, vou deixar já um disclaimer. Se você é crente, tem algumas cenas que é, mas não mostra nada mais... Na verdade, o do Brasil é mais pesado. Então, eu pulei aí essas cenas e eu não gosto muito dessa coisa de ficar falando de sexo por motivos óbvios. Então, essa parte eu sempre pulo. Mas... Só pra te alertar, caso você for cristã e for assistir, depois eu fiquei pensando... Meu Deus, o que a Vitória me recomendou? Cuidado, não é assim, tá? Pelo amor de Deus. Eu assisto pulando essas partes todas. E te recomendo a pular também. Mas e aí, como é que é o negócio? A terceira temporada... Eu vou dar todos os spoilers, tá? Porque eu quero bater um papo mesmo sobre isso. O que aconteceu nesse Love is Blind terceira temporada? Um caos, basicamente. A gente teve ali cinco casais que foram formados. E cinco casais que foram... Assim, deram muito pano pra manga, cara. Eles deram muito, muito pano pra manga. Foram... O que eu mais quero falar sobre é o Cole e a Zenab. Porque, assim... Primeiro que eu já achei tudo muito esquisito. Ela... Dá pra ver na personalidade dela que ela é o tipo de pessoa que vai muito... É... Fundo nas emoções. E ela não tem muito um lado, assim, divertido. E o Cole é um cara que é muito brincalhão, assim. Até demais. Teve vários momentos que eu falei... Meu Deus do céu, ele é uma criança grande, sabe? Tipo, eu também fiquei meio assim com ele. Mas ela é aquela pessoa too serious, sabe? Tipo, que é séria demais. E ela leva a vida muito a sério. Ela se leva muito a sério. E dava pra ver que ela era uma pessoa que tava precisando de cura. Assim, tipo, ela precisava... Tipo, ficou muito claro o tanto que ela precisava de cura. Ela tava muito, muito ferida, assim. A autoestima dela tava, assim... Destroçada desde que ela entrou no programa. E depois ela acabou jogando essa culpa nas costas do Cole. E aconteceu muita coisa, né? Teve a situação do Cole ter gostado da Colleen. E assim, vamos lá, gente. Vamos ser bem sinceros aqui. Eu achei, fisicamente falando, a Zenabe muito mais bonita do que a Colleen. Tipo, só porque a Colleen é loira... Acho que isso ressaltou os olhos dele, porque ele gostava mais de loira. Mas a Zenabe é, tipo, muito mais bonita do que a Colleen. Quando você olha, assim, as duas conversando, as duas sem maquiagem... Claro que isso não é uma competição. Eu não quero competir entre as duas. Até porque eu gosto muito mais da Colleen do que da Zenabe. Mas na série, inclusive, ela teve um... Pra mim, ela foi muito mais honesta, muito mais bondosa do que a Zenabe. E, gente, isso aqui, por favor, não estou julgando pessoas. Eu estou julgando um programa, tá? Eu quero... Estou falando aqui do comportamento das pessoas no programa. E eu estou eufórica, porque esse negócio aqui me deixou... Mexeu muito comigo, esses programas. E aí, eu achei a Colleen muito mais... Tipo, nada a ver com o Cole. Eles tiveram um... Eles se envolveram no pod e aí nas cabines. E eles viram que eles não iam dar certo, justamente porque o Cole queria uma coisa emocional que a Colleen não tinha e que a Zenabe tinha. E ele escolheu a Zenabe. E, tipo, tá, beleza. Ele é muito... Eu não tenho a menor ideia, de verdade, gente. Eu não tenho a menor ideia de como deve ser você se apaixonar por alguém sem nunca ter visto ela. E você, de repente, vê uma pessoa e você tem que morar com essa pessoa. Tipo, é um experimento muito maluco. Eu jamais entraria numa coisa dessa. Primeiro, porque eu sou crente. Segundo, que deve ser muito, muito, muito profundo nos seus sentimentos. E eu acho que depois que a onda passa, as coisas ficam mais sóbrias. Tipo, a hora que acaba o programa, eu acho que você tem que ter muito peito pra sustentar essa relação, sabe? Se você não tem... Se você realmente não tá totalmente apaixonado por essa pessoa, você tem que ter muito peito, eu acho. Porque é um programa que vai te levar ao extremo. E o extremo faz a gente se envolver. Eu vivi uma coisa na minha vida que era muito extrema. E as minhas emoções, elas ficaram muito à flor da pele. E quando eu saí dessa coisa que eu vivi, eu percebi que muitos dos sentimentos que eu achei que eu tinha eram muito mais condicionados pelo meio que eu tava do que eu realmente tava sentindo. E aí, por isso, eu entrei em situações que eu vi que se eu não tivesse vivido algumas coisas, eu não teria entrado. E eu me coloquei nesse lugar pensando sobre o experimento, que eu acho que você tá naquele lugar sabendo que você tem que se apaixonar, que você tem que casar, vai te fazer sentir coisas que talvez na vida real você não sentiria. E por isso que eu acho que gera tanto impacto. As pessoas falam, ah, você era diferente na cabine. Claro que a pessoa era diferente na cabine. Tipo, ela tava ali falando algo justamente, era um jogo de conquista. A pessoa não tava vendo, mas se ela gostava do que ela ouvia, ela queria corresponder àquilo. E é muito fácil você falar algo sem estar sentindo, ou então fazendo uma cara diferente quando você diz algo. que tem um ponto, tem um momento inclusive da terceira temporada, em que o Cole vai falar assim, que a Zenab, ela tem uma voz muito alta, muito high, muito alegre, muito... E aí, como ele tava na cabine, ele achava que as coisas que ela falava, que pareciam cruéis, eram coisas boas, porque a voz dela é... Ah, então, como ele não via o rosto dela, ele nunca sabia se ela tava brincando, se ela tava realmente sendo passiva-agressiva, que foi uma das reclamações dele sobre ela, que ele achou ela muito passiva-agressiva. E é verdade, tipo, você vê na atitude dela que ela tava o tempo todo passiva-agressiva, brigando com ele. E a situação da cabine impedia ele de ver isso, porque ele não via a fisionomia dela. Ele ouvia a voz, então ele falava, ah, ela tá brincando. Quando, na verdade, ela tava com aquela cara de brava, de, sabe? E é muito doido você refletir sobre isso, porque realmente as coisas vão crescendo. Meu Deus, acho que aconteceu uma briga de gatos na minha casa. Enfim, você vai ouvindo, isso vai crescendo pra se tornar uma coisa tão mais profunda, tão mais do que realmente é, que eu acho que as pessoas, elas se perdem mesmo. E, claro que a gente vê, por exemplo, a gente teve casais da primeira temporada que estão juntos até hoje. eu acho isso incrível, até porque eu assisti a primeira temporada e eu vi realmente eles se apaixonando e eu acredito no amor deles. Mas essa temporada eu achei que talvez as pessoas por já terem assistido aí duas outras temporadas, os participantes meio que já foram pré-dispostos a se envolver. E a Zenab, eu acho que ela olhou o Cole, e o Cole é um cara muito bonito, e ela imediatamente pensou, tipo, idealizou um homem e ele não supriu as expectativas que ela queria. Ele não foi super romântico, e ele também não foi super maduro, porque ele realmente tem um traço bem infantil na personalidade dele. Mas ela inventou uma situação, e aí é muito constrangedor de assistir, você ver ela o tempo todo armada contra aquela pessoa. E eu não tô aqui pra defender o Cole, na verdade eu tô sim, porque eu achei ele muito, muito, muito honesto com ela. Ele foi muito honesto, tipo, teve algumas coisas que ele falou que talvez ele não precisava ter falado, e sim, ele errou em algumas coisas, sim, sim, sim. Mas ela criou um monstro na cabeça dela. E dá pra ver que tudo que ela falava que ele era, ele não era. Foi trazendo tantas lembranças na minha mente de como nós mulheres, a gente realmente carrega um poder muito grande de ou edificar uma casa, ou de destruir. Isso é bíblico, tá lá em provérbios. A mulher sábia edifica a sua casa, e a mulher tola destrói ela com as próprias mãos. E a gente vê a Zenab criando na cabeça dela uma situação tão imaginária, e destruindo, cara, a possibilidade de uma vida feliz. Porque se ela tivesse entendido, recebido as desculpas do Ko, que o Ko pediu desculpas pra ela muitas vezes, ele se posicionou, tipo, falando, meu, eu quero estar com você, eu te amo, eu quero fazer isso dar certo. E ela tava o tempo todo, tipo, armada. Se ela tivesse dado um passo pra trás, abaixado as armas, ela teria enxergado, eu acho, a vida sem esse preto e branco. Ela teria enxergado as nuances. E as paixões, elas fazem a gente ficar cego. E aqui eu não falo das paixões românticas. Tô falando especificamente das paixões do nosso coração, de ela queria tanto aquela coisa do eu quero, eu preciso ter um relacionamento assim. Ela tava apaixonada por uma ideia de relacionamento que ela destruiu a possibilidade que ela tinha de ter um bom relacionamento com ele. As pessoas erram. E eu não quero parecer aqui que eu tô passando a mão na cabeça do Ko, porque eu sei que ele errou. Tipo, eu sei que ele teve uma... Bom dia! Que barulho é esse? Eu sei que ele teve um posicionamento que em alguns momentos foi realmente ruim. Tipo, ele não precisava ter conversado com a Colleen na piscina. Ele não precisava. Mas eu também acho que muitos momentos eles são coletados pela própria produção do programa pra gerar essas conversas. Porque se você parar pra perceber as edições, os episódios, tem conversas que são muito, tipo, parece que eles sentaram pra ter aquela conversa. Então eu imagino um produtor chegando e falando olha, agora vocês podem conversar sobre isso, sabe? Não induzindo o tema do... Não induzindo o casal, mas induzindo a conversa. E eu acho, sim, que aquela situação da Colleen com ele na piscina pode ter sido, sim, um jogo de marketing do programa pra colocar eles ali de maneira estratégica pra rolar um bafafá. Porque precisa ter um bafafá. Claro que com uma pessoa tão ferida quanto a Zanabe não ia ser difícil ter um bafafá porque ela ia encontrar um motivo. Ela tava assim... Parece que ela passou tanto tempo da vida dela se sentindo rejeitada, se sentindo ferida, se sentindo trocada, se sentindo feia que ela tava pronta pra mais uma vez passar por isso e ela já tava armada. E quantas vezes a gente se coloca nessa posição, né? Quantas vezes? Eu vejo isso na minha vida, tipo, eu vivi um relacionamento que me feriu muito. Então, quanto tempo eu fiquei com isso na minha cabeça de, cara, todos os meus relacionamentos a partir daqui vão ser ruins. E aí você tem que voltar pra verdade do Evangelho que é, Jesus redimiu a minha vida, o meu passado não é verdadeiro, o que aconteceu, aconteceu, mas passou e a partir daqui é uma nova história. Não importa o que passou, eu preciso perdoar, entregar isso pra Deus e viver daqui pra frente. E eu sentia muito isso na Zenabe, uma pessoa que precisava ter um encontro com Deus, de entender, eu não sou aquilo que passou, eu sou o que é a partir de agora. E como faz falta uma identidade, cara, eu via muito claro, assim, a Zenabe é um, ela foi um personagem perfeito pra análise de como uma identidade frustrada, machucada, ferida, destrói nossa vida. E aí, voltando no ponto da mulher, é uma coisa que eu falo muito no clube de leitura, que a gente faz, o meu clube de leitura ele é voltado pra mulher, né? E aí a gente tem várias discussões sobre feminilidade, sobre o que a Bíblia fala sobre nós, e a gente teve uma aula muito boa sobre isso, porque é verdade, lá em Gênesis 3, quando acontece a queda, vai existir uma inimizade que vai ser colocada entre a mulher e a serpente, e é uma briga que acontece entre nós e o diabo, que é verdadeira, tipo, ele vive nos atazanando, e perceba que as nossas dificuldades, os nossos problemas de caráter são muito diferentes dos problemas de caráter dos homens, eles têm outros, eu acredito sim que o homem, tipo o Cole, que é um adulto, mas se comporta como uma criança, é um efeito da queda, nós não, homens não foram feitos pra ser daquela forma, eles foram feitos pra serem homens posicionados, e não no sentido de que não pode brincar, mas de que homens são homens que vão proteger, que vão amar, que vão ser segurança, porto seguro pra suas esposas, que vão cuidar das suas famílias, e a gente vê essa situação tão clara, onde um homem é mais bobão e uma mulher é muito dura, você vê ali um impacto perfeito da queda, de como o pecado destruiu a humanidade, de como só Jesus e a nossa esperança, sabe? E aí eu ficava muito pensativa sobre isso, tipo, cara, uma aqui, cura e libertação ia resolver esse casal, sabe? Tipo, um momento de entrega, de rendição da Zenabe ia fazer com que a vida dela fosse transformada, porque ela tem um encontro verdadeiro com a face do pai, ia mostrar pra ela que ela não é o padrão que ela acha que ela é, e que ela não precisa viver numa competição, tipo, a sensação que eu tinha dela é que ela tava em competição com todo mundo o tempo todo, e ela ficava assim, presa no mau humor, e ela derrubou a casa dela com as próprias mãos, ela agiu como uma mulher tola, e eu olhei as atitudes dela pensando nas minhas, pensando, cara, como eu não quero ser assim, como eu não quero agir dessa forma, e claro que a gente também tem que olhar pro parceiro dela, ou pro nosso parceiro, e pensar, eu não posso instigar nele o pior, eu preciso ser alguém que quer fazer ele crescer, que quer fazer ele ser melhor, e a gente tem que se posicionar dessa forma, e aqui eu falo com mulheres cristãs pra dizer, nós mulheres cristãs somos mulheres que precisamos ser edificadoras, pacificadoras, e não alguém que tá ali pra brigar, que tá ali o tempo todo pra instigar o pior no outro, sabe, e eu tive muito essa impressão, não só dela, mas de outras situações no final, depois lá no reencontro, parecia que a Alexa também era uma pessoa que queria o tempo todo instigar o pior, e a gente não pode se posicionar dessa forma, claro que, aqui eu tô falando especificamente de mulheres, porque eu sou mulher, então eu olho pro lado da mulher, mas quando você olha pro homem, você também vê no homem aquela coisa do passivo, eu acho essa posição do homem de ser bundão reprovável, tipo, você vê ali uma situação em que o Cole tava sendo humilhado, no reencontro, as meninas todas assim, tipo, partindo pra cima dele como feras, indo pra cima de uma carniça, e os homens estavam mudos, e eles eram amigos dele, tipo, isso também é fruto da queda, de como um homem passivo é um homem que foi roubado por Satanás, porque Deus colocou uma força nos homens que é deles, era pra eles estarem ali também prontos pra defender o amigo, pra serem pacificadores, mas eles estavam ali sendo passivos, e é muito doido você analisar isso com as óticas da Bíblia, com a cosmovisão bíblica, porque faz muito sentido, tipo, esse tipo de quadro me faz lembrar o quanto o Evangelho é real, o quanto que é verdade a Bíblia, porque a gente viu ali um traço perfeito do que o pecado fez com o povo, sabe? e o Colo me parecia uma pessoa que precisava muito de cuidado também, sabe? Ele é um homem que claramente quer viver um amor e ele se sentiu, acho que, quando ele viu a Zenave, por mais que ele via a forma com que ela tratava ele, eu acho que ele tava tão, cara, eu quero que isso dê certo, eu quero viver um amor, eu já procurei muito, eu não encontrei, eu lembro de quem ela foi comigo nas cabines, a sensação que eu tinha era de que ele queria fazer dar certo a todo custo, que ele tava pronto pra aceitar uma mulher muito, tipo, uma mulher richosa na vida dele, só porque ele não queria ficar sozinho, e isso também é fruto de ferida, também é fruto de uma identidade frustrada, e todos nós, cara, a gente precisa batalhar contra isso, sabe? A gente tem isso na nossa vida que é uma constante, a gente vai precisar batalhar sempre contra as mentiras que Satanás coloca na nossa mente, e quando a gente não entende a verdade de Jesus em nós, a gente aceita, a gente passa por situações que a gente não precisava passar, a gente aceita menos do que a gente merece, a gente ignora o que Jesus fez por nós na cruz pra aceitar um relacionamento péssimo, que era o caso do Cole, cara, ele poderia ter visto, cara, que mulher doida, e a qualquer momento sair do experimento, assim como a Zinab, ela poderia, tipo, se fosse verdade, tanto que ele tava, que ela dizia que ele maltratava ele, ela poderia ter saído do programa, mas ela também tava tão ferida, e ela já se sentia tão inferior, que ela tava aceitando o amor que ela achava que ela merecia, então, olha isso, tipo, olha essa macrovisão de uma situação de que a gente precisa ter a nossa identidade firmada em Cristo pra gente ter um bom relacionamento, muito doido, né, cara, muito doido, eu também não sei se é tudo assim tão preto e branco igual eu tô falando, eu quero muito discutir isso com vocês, então me conta o que você sentiu sobre tudo isso, mas a verdade é que eu fiquei indignada depois no final com a situação toda da Zinab mentindo, e foi muito legal da parte da Netflix ter colocado o corte no final do episódio pra mostrar que ela tava mentindo mesmo, porque ele tava sendo assim, destroçado, e ela tá até hoje assim, tipo, ferida na internet, fazendo publicações de shade, sabe, tipo, querendo realmente chamar atenção, enquanto o cara tá lá vivendo a vida dele, fazendo dança com os amigos dele, sabe, claramente são posições que a gente vê muito sempre em homens e mulheres, e a gente tem que quebrar esse padrão, a gente não pode ser a mulher que é viciada em murmurar, que é viciada em querer chamar atenção, que quer sempre se colocar como vítima, a gente tem que ser protagonista da nossa história, dizer, meu, tomar a verdade, eu vou escrever a minha história nova a partir daqui, eu não preciso me desculpar, não preciso me defender, eu vou me arrepender e vou mudar, mas eu não vou mais viver carregando esse passado como se fosse a grande dor e vítima e acidente, o problema da minha vida, e é uma coisa que a gente fica muito tentado, eu passei por um término nesse ano em que eu ficava o tempo todo tentando abaixar em mim a vontade de me defender, eu queria muito me defender, e eu não, eu ficava, eu falava, Deus, o Senhor é meu defensor, e eu precisei racionalmente fugir desse lugar de vítima, porque era muito fácil pra mim ter entrada aqui na internet, falar do tudo que aconteceu e carregado uma coisa de eu sou a grande vítima e vocês precisam saber a verdade, quando isso não é a verdade, isso não é a coisa certa, boa, bonita, virtuosa, bela de se fazer, eu sou filha de Deus, eu sei quem eu sou, e eu preciso me firmar na certeza de quem Deus diz que eu sou, pra eu não precisar me explicar da satisfação, me defender, porque Deus é o meu defensor, e a gente segue a vida, e aí a sensação que dá hoje de ver os dois, nas redes sociais, é que o Cole seguiu a vida dele, ele sofreu muito, ele passou por um término, ele falou que ele passou, que ele ficou muito mal, ele ficou meses mal, ele passou, superou e viveu a vida, e tipo, a Zenab, já faz aí quase dois anos que foi gravado, se eu não me engano, e ela tá lá ainda, postando indireto no Instagram, sabe, e a gente não pode ser essa pessoa, cara, a gente precisa tomar as rédeas da nossa vida, no sentido de, eu não vou ficar me vitimizando por uma coisa que não é mais a minha realidade, e aí a gente se prende no nosso passado, a gente parece que aceita as correntes, sabe, da murmuração, as correntes da vitimização, e a gente fica preso naquilo e nunca mais se liberta, então quanto tempo vai demorar pra Zenab conseguir viver um relacionamento bom de novo, porque ela ainda tá presa num relacionamento de dois anos atrás, vivendo aquilo como se fosse a coisa mais, né, eu claro que eu também entendo que acabou de sair, então tipo, o mundo inteiro tá falando dela, o mundo inteiro viu as atitudes dela, mas ela poderia ter saído disso de uma forma muito mais bonita, sabe, eu acho que eu no lugar dela teria feito um vídeo falando, cara, olha, aconteceu, eu tava errada, eu passei, eu sofri, eu vivi meu luto, eu tô me cuidando, eu quero, a partir daqui é uma nova história, mas não, ela tá lá jogando em direta, sabe, então eu quero que a gente pense nas nossas atitudes, tipo, o que que passou, quais foram as injustiças que a gente viveu que a gente fica o tempo todo querendo carregar como se fosse a grande, o grande problema da nossa vida, e a gente não supera enquanto a gente fica fazendo isso, a gente só supera quando a gente deixa passar e vira a página, então, tudo isso, cara, eu fiquei pensando muito sobre tudo isso enquanto eu assistia, porque foi muito doido, cara, foi uma situação muito doida essa série, essa, meu Deus, eu já tô aqui falando há muito tempo, eu fiquei assim, passada, passada com a série, fiquei triste de ver a situação toda, fiquei com muita pena do Cole, porque parecia mesmo que ela queria, é, ela criou um monstro que ela queria alimentar, e aí ela fez toda aquela cena no casamento que não precisava, tipo, ela falou que ele destruiu a autoestima dela e não faz nenhum sentido, sabe, claro que eu não quero me colocar aqui num lugar de julgar o que ela sente ou o que ela deixa de sentir, eu não tenho esse poder, não devo fazer isso, mas a gente fica pensando, tipo, na frente das câmeras, ela querer ter feito aquela cena, parecia muito que ela queria que fosse o ápice do filme dela, sabe, enfim, não dá pra julgar, eu não tava lá porque eu não senti o que ela sentiu, então eu não posso, às vezes, realmente ela tava enxergando tudo daquela forma, mas toda a história tem dois lados, e aí a gente conseguir assistir tudo, ver o panorama completo, até porque eu vi uma menina falando uma coisa na internet que, meu, fazia muito sentido, se fosse verdade o que a Zenab falou, ele realmente tava maltratando ela nesse nível, tipo, tudo que ela disse, que ela falou que a Netflix fez os cortes pra ela parecer vilã, eu duvido que a Netflix teria feito isso, conhecendo a Netflix, tipo, tudo que a Netflix produz com esse ar tão feminista, com um posicionamento tão progressista, eu duvido que a Netflix colocaria propositalmente uma mulher como vilã se não fosse verdade, tipo, se tivesse qualquer gotinha de possibilidade do Cole ser o grande vilão, eles não teriam escondido isso, porque a gente vê a narrativa que a Netflix faz em tudo que ela produz, e não faz sentido ela colocar uma mulher como vilã, então eu não acredito mesmo que a Zenab tava falando a verdade, porque se tivesse, a Netflix teria colocado, tanto que no final, o Cole fala, gente, por favor, mostra se essa história da Tangerina for verdade, e a Netflix mostrou que era mentira, que ela realmente viu coisa onde não tinha, parece que ela ouviu duas palavras em um tom completamente diferente, e ela deletou todo o resto que tava acontecendo antes e depois, isso é coisa de ferida, então realmente a gente vê que esse caso específico foi o caso de, foi um exemplo pra todos nós de como uma pessoa ferida fere os outros, então a gente precisa se curar, a gente precisa se curar, e aí mudando de assunto, virando a página, vamos para Nancy e Bartiz, que foi também outra situação péssima, o Bartiz é assim, é um completamente, ai cara, eu não tenho nem palavras para dizer o que eu achei do Bartiz, eu fiquei revoltada com todo o posicionamento dele durante a série, inclusive ele que deveria ter saído de vilão nesse contexto de série, porque ele sim teve atitudes terríveis com a Nancy, e ela ficou lá toda cega, apaixonada, tipo, ai gente, sério, e aí o que mais me deixou de cara nessa situação dos dois, é que no final, ela podia ter falado tanto para ele, tipo, tanto, e ela ficou lá atacando o Cole, tipo, meu, ela estava com raiva do Bartiz e atacou o Cole, sendo que o Bartiz fez muito, muito pior, tipo, as atitudes do Bartiz para mim foram completamente inaceitáveis, eu jamais aceitaria isso, eu, no lugar da Nancy, teria saído do programa, porque, meu, ele falava coisas para ela que eram assim, simplesmente inaceitáveis, e aí você pensa, ai não, ele estava querendo ser honesto com ela, ele não estava querendo ser honesto com ela, ele estava querendo desabafar, porque ele estava arrependido de ter escolhido ela, e eu tenho certeza, tá, eu não posso falar que eu tenho certeza, mas o que eu senti dele é que ele estava arrependido de ter escolhido ela quando ele viu a Raven, porque ele claramente ficou apaixonado pela Raven, fisicamente, e ele já estava gostando dela na cabine, e aí quando ele viu ela pessoalmente, ele comparou ali, ela e a Nancy, ele ficou tipo, putz, fiz a escolha errada, e aí ele agiu igual um completo babaca, ele agiu muito, muito mal, assim, eu fiquei com muita pena da Nancy, ela é tão boazinha, assim, eu gostei muito dela, muito, muito mesmo, e eu fiquei com muita pena dela, eu fiquei com muita pena do casamento, eu fiquei com muita pena da mãe da Nancy, da forma com que a Nancy, tipo, dá pra ver também que a Nancy estava naquele lugar de apaixonada cega, sabe, e aí dava vontade de chacoalhar, ela faz tipo, meu, acorda, olha o que esse cara está fazendo, e aí no casamento quando ele fala não, e a família dela vai tipo, toda, meu Deus, querendo defender ela, e ela para eles, eu fiquei com vontade de voar assim na televisão, porque eu queria tanto ver todo mundo xingando o Bartisa, aí a gente, é nesses momentos dos reality shows que a gente envia o nosso pecado, né, porque eu queria muito ver aquela justiça sendo feita, a justiça humana, tipo, da mãe dela chegando e brigando com ele, eu queria muito ter visto isso, mas daí a Nancy não deixou, a Nancy tudo bem, ela agiu melhor do que eu agiria, eu no lugar dela teria ficado assim, ó, mãe, xinga ele, teria ficado mesmo, porque eu fiquei assim, indignada, eu estava junto com o irmão dela, falando que ele não era homem para ela, não era mesmo, tipo, ela é um mulherão, primeiro que também começa que a história da Nancy pega mais fundo em mim também, porque eu também namorei um cara mais novo, e é furada, tipo, claro, eu sei que eu não posso colocar aqui uma regra, eu vejo muitos casais que dão certo, onde o homem é mais novo, mas é muito mais difícil, e eu vi assim no Bartiz como ele era um moleque, é um moleque, com pensamento de moleque, com atitude de moleque, e eu sofri assim a dor da Nancy, sabe, eu fiquei tipo, cara, ele não te merece, pula fora logo, minha querida, enfim, essa série foi muito doida para mim, gente, eu fiquei assim, muito envolvida, muito envolvida mesmo, e eu tinha muitos, muitos pensamentos, porque realmente, você vai assistindo, e vai ficando cada vez melhor, parece, porque você vai assistindo aquilo, e você fica assim, ó, não vou assistir, não vou assistir, tipo, sobe sem conseguir tirar o olho da tela, é um reality show muito legal, eu sinceramente gosto muito, tô bem ansiosa para a segunda temporada do Brasil, que vai sair esse ano ainda, em nome de Jesus, o que eu não gosto do Brasil, é que o Brasil tem muita apelação, dos Estados Unidos não é assim, do Brasil tem várias cenas para a gente pular, o dos Estados Unidos não é assim, enfim, agora vamos falar do Brasil rapidão, do Brasil mais antigo, né, na verdade nem tem muito para falar, eu acho, do Brasil, porque, ah, o que eu tenho para falar do Brasil, é que no final, eu fiquei muito indignada, com aquele povo todo, querendo, queriam, eles queriam que a reunião virasse, um momento de lacração, assim, tipo, todos, estava, ai gente, olha que, ai, o Cleber Toledo, e a Camila Queiroz, assim, que eu vou nem, ai, eu vou nem dizer, mas eu fiquei indignada, eu falei, meu, não é possível, a história do vinho, eu só conseguia pensar assim, escolha suas batalhas, sabe, tipo, escolha suas batalhas, para que o vinho, a história do vinho, ser tão importante, assim, tipo, porque o que aconteceu, a, gente, eu nem sei o que eu estou fazendo na minha pele mais, eu estou aqui só falando, e eu nem sei se eu estou me maquiando, o que aconteceu, teve uma situação de vinho, em que um garçom foi atender uma das, um dos casais, e ele deu, ele foi, é, dar primeiro o vinho para o homem, e justo com quem, né, justo com o casal da, da, da militante, e ai, ela já ficou, vamos quebrar esse tabu, porque é para ele, e não sei o que, e ai, coitado, deixou o, o garçom super, é, é, constrangido, e também me parecia muito, que ela queria fazer daquilo, um post para o Instagram dela, sabe, que ela queria aparecer no Twitter, com aquela cena de empoderamento feminino, e ai, isso virou um, todo um negócio, tipo, o cara, o namorado dela também, nada a ver, o Hudson, é, enfim, não é esse o ponto, o ponto é, lá no final da reunião, ele apareceu, falando que ele queria, falando desse assunto de novo, e ai, a Camila Queiroz e o Cleber Toledo, começaram, ai, porque a gente já viveu essa cena também, e ai, o Cleber, agora, todas as vezes, eu passo a taça para ela, e eu fiquei, gente, se você quer quebrar um tabu, criando outro tabu, não faz nenhum sentido, vocês não acham? A igualdade, não é, dá para ser então, tipo, uma vez eu, uma vez ela, mas não, é porque o feminismo não faz sentido mesmo, né, mas enfim, é todo um ator, ai, eu achei muito chata a participação da moça, que estava lendo, os tweets, porque, sei lá, primeiro que estava assim, o carisma de uma parede, e segundo, que, parecia que ela tinha escolhido realmente os tweets, para ofender a galera, sabe, tipo, meu, o casal estava terminado, e ela escolheu um tweet, para falar para eles, que eles eram o melhor casal, tipo, véi, noção cadê, né, enfim, gente, é a vida, é a vida, a gente vai vendo as coisas, e a gente vai, eu fiquei bem indignada com essa reunião do Brasil, eu fiquei, porque assim, o Brasil, ele tem muito essa característica, o Brasil artístico, ele tem muito essa característica do progressismo, muito forte, e aí, isso ficou, marcado, tipo, para mim, a Dai, melhor personagem, a Dai, eu achei ela incrível, e eu achei ela tão segura de si, tão respeitosa, tão, em nenhum momento ela quis humilhar ninguém, ela saiu ferida do programa, e ela, assim, estava com tanta classe, ela se posicionou de uma maneira tão bonita, sabe, por que as pessoas querem lacrar, enquanto elas podem agir igual a Dai, igual uma maravilhosa, cheia de si, que sabe quem é, sabe, eu não entendo, eu não entendo, pessoal, não entendo, viu, mas a Dai é maravilhosa, eu gostei muito dela, muito mesmo, eu fui assim, de um assunto para o outro, loucamente, enfim, esses são os meus pensamentos sobre casamento à cega, cadê meu batom, gente, eu comprei um batom tão incrível, deixa eu pegar ele, aqui, gente, juro, esse batom, ele lá da, comprei, nossa, parece que eu estou doente, mas eu não estou, é só restinho de gripe, como é que chama? Eu nem lembro onde é que eu comprei, ah, em Porto, não, Lisboa, no mercado de Lisboa, eu paguei 4 euros, e ele é perfeito, não tem nem marca, Deli Plus, juro, lindo, 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 e é isso, gente, esse foi o papo de hoje, espero que vocês tenham se divertido, vou aqui gravar meus vídeos agora, deixa o seu like, se inscreve nesse canal, me conta o que você achou dessas coisas todas aí que eu falei, e vamos maratonar quando sair a próxima temporada de Casamento às Cegas, beijo enorme e tchauzinho. Tchau,